Rikibarão Hoje é curto, são rapazes e gajo desmanteiro Hoje eu tô as avessas, então bora gastar dinheiro Mulherada fica louca quando eu ligo o paredão Cabareca não manda fecho porque hoje eu sou barão Hoje é curto, são rapazes e gajo desmanteiro Hoje eu tô as avessas, então bora gastar dinheiro Mulherada fica louca quando eu ligo o paredão Cabareca não manda fecho porque hoje eu sou barão Vem deslizando, deslizando Vem sentando pro pai que eu vou botando Vem deslizando, vem deslizando Vem sentando pro pai que eu vou botando Vem deslizando, deslizando Vem sentando pro pai que eu vou botando Vem deslizando, deslizando Vem sentando pro pai que eu vou botando E joga na pegada, na pegada do balão E hoje é curtição, rapaz, ligar judio desmanteiro Hoje eu tô raza, vai se então, bora, gasta dinheiro na mulherada Fica louca quando eu ligo o paredão Cabaré que não manda o feixe, porque hoje eu sou varão Hoje é curtição, rapaz, ligar judio desmanteiro Hoje eu tô raza, vai se então, bora, gasta dinheiro na mulherada Fica louca quando eu ligo o paredão Cabaré que não manda o feixe, porque hoje eu sou varão Vem deslizando, deslizando Vem sentando pro pai que eu vou botando Vem deslizando, deslizando Vem sentando pro pai que eu vou botando Vem deslizando, deslizando Vem sentando pro pai que eu vou botando Vem deslizando, deslizando Vem sentando pro pai que eu vou botando Lady Anny, dentro do cá tem meu irmão Carlos Sânio Mamalo Cordeiro Oh my God 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 Rick Barão Ela e a amiga dela me chamando pra transar Ela e a amiga dela me chamando pra transar Motel que é uma redonda pra gente se amar Motel que é uma redonda pra gente se amar Elas perguntaram se eu vou aguentar Eu disse calma aí novinha que eu vou te falar Com o barão é assim Não mexe com quem tá quieto Eu não posso recusar Puxando cabelo tá pra raba Eu digo toma vai safada Puxando cabelo tá pra raba Toma vai Puxando cabelo tá pra raba E toma vai safada Eu disse toma vai safada Toma vai Puxando cabelo tá pra raba Eu digo toma vai safada Puxando cabelo tá pra raba Toma vai Puxando cabelo tá pra raba E toma vai safada Toma vai safada Toma vai E pra cantar comigo meu parceiro Inquilo Félix pisado é sem limite Tamo junto meu parceiro Inquilo Barão Olha a cabeça de tubarão martelo Olha o prozer Olha o prozer Ela e a amiga dela me chamaram pra transar Ela e a amiga dela me chamaram pra transar Vão trocando a redonda pra gente chamar Vão trocando a redonda pra gente chamar Elas me perguntaram se eu vou aguentar Eu disse calma aí novinha Que eu vou te mostrar Com danadinha assim Não mexe com quem tá quieto Eu não posso recusar Puxando cabelo tá pra raba Toma vai safada Puxando cabelo tá pra raba Eu disse toma vai safada Puxando cabelo tá pra raba Toma vai safada Puxando cabelo tá pra raba Eu disse toma vai safada Puxando cabelo tá pra raba E toma vai safada Puxando cabelo tá pra raba E toma vai safada Puxando cabelo tá pra raba E toma vai safada Toma vai safada Toma vai safada Bora o Fabrício vai ser pressa e o evento Pisa, pisa, pisa na cabeça da serpente Tamo junto pisada sem limite Tamo junto pra ser rico barão Essa é a banda que toca no seu pareidão E o som que toca no seu pareidão tem nome E que barão Acabou de perder o cabaço Ela tá com fogo no rabo Não dá pra resistir a tanta tentação Ela vem jogando com a bunda Eita mina maluca Desse jeito aí eu não aguento não Acabou de perder o cabaço Ela tá com fogo no rabo Não dá pra resistir a tanta tentação Ela vem jogando com a bunda Eita mina maluca Desse jeito aí eu não aguento não Colocadinha, colocadinha Colocadinha, tu vem botando devagar na pepequinha Colocadinha, colocadinha, tu vem botando devagar na pepequinha E pra cantar comigo meu parceiro, Daniel dos Teclados Chega pra cá meu patrão Tamo junto o Rick e o Barão Que sucesso, hein Ela tá com fogo no rabo daquele jeito Acabou de perder o cabaço, ela tá com fogo no rabo Não dá pra resistir a tanta tentação Ela vem jogando com a bunda, eita mina maluca Desse jeito aí eu não aguento não Acabou de perder o cabaço, ela tá com fogo no rabo Não dá pra resistir a tanta tentação Ela vem jogando com a bunda, eita mina maluca Vem jogando pro DT e pro Barão Colocadinha, colocadinha, tu vem botando devagar na pepequinha Colocadinha, colocadinha, tu vem botando devagar na pepequinha Colocadinha, colocadinha, tu vem botando devagar na pepequinha Estourou o Rick e o Barão Tamo junto o Fabrício Macedo, é nóis papai Tamo junto meu parceiro Daniel dos Teclados Essa é sucesso, hein Explodiu Chamando é hit, hein Vem, olha a pegada do Barão Rick e o Barão e o DT Vai explodir no seu paredão Vixe, peitado E é um empresário, hein Rick e o Barão Rick e o Barão Fica desconfiando, mas não tenho certeza Clonou meu WhatsApp, tem pena Quarta-feira tem algo errado aí Tem algo errado aí Eu já mandei mensagem dizendo que vou dormir Não fala nada não Pra ela não descobrir Amante não trai amor Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno E pra cantar comigo Henrique Forrão do HX Deixa comigo meu parceiro Rick e o Barão Explodiu Tá desconfiando, mas não tenho certeza Clonou meu WhatsApp Em plena quarta-feira tem algo errado aí Tem algo errado aí Eu já mandei mensagem dizendo que vou sair Não fala nada não Pra ela não descobrir Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Amante faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Tamo junto com o que o parceiro Henrique cantou Forró do HF Pipoco Essa explodiu o Henrique Barão Vem, vem, vem Mer timbage e vai Olha pra que que eu fui casado, era melhor solteiro Sem hora pra voltar, olha chefe do de manteiro No fim da semana, era tiro centeiro Era três novinha no banco, no passageiro Agora é só cinema e acabou a alegria Coloquei as algeminha e acabei com a minha vida Ai que saudade da hoje eu tô chegando Avisa pra geral que eu voltei pra putaria Ai que saudade da hoje eu tô chegando Avisa pra geral que eu voltei Ai, que saudade da hoje eu tô chegando Avisa pra geral que eu voltei pra pitar Ai, que saudade da hoje eu tô chegando Avisa pra geral que eu voltei pra pular Goiote Moda, da marca que veste os artistas Sorte Esportivo, é o melhor site e aposta do Brasil Fabrício Macedo Bora, Alberto Vidal Olha pra quem que eu fui casar, era melhor que eu ter Sem hora pra voltar, olha o chefe do Demonteiro No fim da semana era tiro certeiro Era ter novinha no banque do passageiro Agora é só cinema e acabou a alegria Coloquei as algemi e acabei com a minha vida Ai, que saudade da hoje eu tô chegando Avisa pra geral que eu voltei pra putaria Ai, que saudade da hoje eu tô chegando Avisa pra geral que eu voltei pra putaria Vibones Cosméticos, Viviano Bonifácio Paula Leite, gerente da casa da gente Bugi do Cavac Só domina o céu É pra tocar no paredão Ouvi falar que você tava com saudade Quer me ter de volta E se for deitar Lembra do meu beijo Meu celular vai tocar É recaída Ô saudade Se ligou que me perdeu Não pode consertar É caída Ô saudade Já que me ligou Vai me escutar Sabe aquele abraço Sabe aquele beijo No canto do pescoço Que fazia arrepiar Pode esquecer Já era Pode esquecer Já era Sabe o que queima Sabe nossas figas Basta só um toque pra você E eu se encontrar Pode esquecer Já era Pode esquecer Já era Vai gravando Wesley CD Segura meu parceiro Salta aí Jóia LG Petrálio Ouvi falar Que você tava com saudade Quer me ter de volta E se for deitar Lembra do meu beijo Meu celular vai tocar É recaída Ô saudade Se ligou que me perdeu Não pode consertar É recaída Ô saudade Já que me ligou Vai me escutar Sabe aquele abraço Sabe aquele beijo No canto do pescoço Que fazia arrepiar Pode esquecer Já era Pode esquecer Já era Sabe os esquemas Sabe nossos figas Bastava só um toque pra você E eu se encontrar Pode esquecer Já era Pode esquecer Tchau E essa daqui é mais uma minha Fique em barão falando de amor Vem! Malu Correio Temos tanto em comum Eu não sou só mais um Que passa na sua vida assim do nada Prazer em te dizer Aqui vendo você É tudo que um dia eu sonhava Viver acompanhado do seu cheiro bom Acorda de manhã cedo Com seu bom dia Meu coração batendo sempre com alegria Ao ver seu sorriso por dia Se for pra beijar, namorar, se pegar Andar de mão nada sem saber o que dizer É com você que tem que ser É com você que tem que ser Se for pra beijar, namorar, se pegar Andar de mão nada sem saber o que dizer É com você que tem que ser É com você Então deixa acontecer Temos tanto em comum Eu não sou só mais um Que passo na sua vida assim do nada Prazer em te dizer Aqui vendo você É tudo que um dia eu sonhava Viver acompanhado do seu cheiro bom Acorda de manhã cedo Com seu bom dia Meu coração batendo sempre com alegria Ao ver seu sorriso por dia Se for pra beijar, namorar, se pegar Andar de mão nada sem saber o que dizer É com você que tem que ser É com você que tem que ser É com você que tem que ser Se for pra beijar, namorar, se pegar Andar de mão nada sem saber o que dizer É com você que tem que ser É com você Então deixa acontecer E que barão cantando pra você Avisa quem é o teu Riqui Barrão Oh pedaço de morena Essa morena me alucina Oh pedaço de morena Essa morena é gente fina Gostei do teu sorriso Vendendo alegria Estou no paraíso Em sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena A danada tem um cheirinho de açucena Pedaço de morena Pedaço de morena, essa morena me alucina Pedaço de morena, essa morena é gente fina Gostei do teu sorriso, vendendo alegria Estou no paraíso, em sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena A danada tem um cheirinho de açucena Pedaço de morena, cobríssima seta, trações eventos Explodiu Explodiu Ela não quer andar a pé Só quer andar montado Ela não quer andar a pé Só quer andar montado Ela quer andar uma sentada Ela quer dar uma sentada Ela estuda Ela estuda, trabalha e a noite sai de casa É dar uma sentada, 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 sentada Vai sentada, sentada, vai sentada, sentada Ela quer dar uma sentada, 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 sentada Ela quer dar uma sentada É pra tocar no palinão Ao som do Rick Barão Ela não quer andar a pé, só quer andar montada Ela não quer andar a pé, só quer andar montada O que ela quer é dar uma sentada, o que ela quer É dar uma sentada, 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 sentada Ela quer dar uma sentada, 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 sentada Ela quer dar assim ó, ela estuda, trabalha e a noite sai do casa Ela estuda, trabalha e a noite sai do casa O que ela quer é dar uma sentada, o que ela quer É dar uma sentada, 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 vai sentada, sentada, vai sentada, sentada Ela quer da alma sentada Sentada, 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 sentada Ela quer da alma sentada Cibala também é o céu Cibala meu parceiro Wilson Fardal, Marritão do Corsa Cibala é de Indocrato Coyote Moda, da marca que veste os artistas Porta Esportiva E Gonçalo e CDs, galera do interior Explodiu! E que barão cantando pra você? Dei uma freada, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar contigo Sei que é difícil perceber Que eu quero ser o seu melhor abrigo Tô decidido a seguir em frente Te dá o que tem de melhor em mim Cê marca amigo sua fortaleza Pra você nunca esquecer de mim Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu barão Fábio e sumaceto, produções e eventos Fábio Produções Dei uma freada, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar contigo Sei que é difícil perceber Que eu quero ser o seu melhor abrigo Tô decidido a seguir em frente Te dá o que tem de melhor em mim Cê marca amigo sua fortaleza Pra você nunca se esquecer de mim Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete, marcha Pois sou o seu barão Explodiu 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 Riqui Barão Vem com o Riqui Barão Eu que bancava o cara durão Que jurava que nunca iria me apaixonar E no meu dicionário não existia mar Mas encontrei você E aqui me carrolou Quando o meu olhar cruzou o teu Conheci o amor Agora tá apertado aqui Não cabe mais ninguém nesse meu coração Só tem espaço pra você, mozão Só tem espaço pra você, mozão Agora tá apertado aqui Não cabe mais ninguém nesse meu coração Só tem espaço pra você, mozão Só tem espaço pra você, mozão Sem pedro e licença ocupou o espaço No meu coração Explodiu E pra cantar comigo, chega pra cá A voz romântica do Brasil Eu que bancava o cara durão Que jurava que nunca iria me apaixonar E no meu dicionário E no meu dicionário não existia mar Mas encontrei você E no meu dicionário não existia mar E no meu dicionário não existia mar Agora tá apertado aqui Não cabe mais ninguém nesse meu coração Só tem espaço pra você, mozão Só tem espaço pra você, mozão Agora tá apertado aqui Não cabe mais ninguém nesse meu coração Só tem espaço pra você, mozão Só tem espaço pra você, mozão Sem pedir licença, ocupou o espaço do meu coração Sem pedir licença, ocupou o espaço do meu coração Olha, tá tendo um fuá, aqui perto de casa Minha mulher descobriu que tá levando gai Chamei meu amigo pra cá, uma confusão Leva minha amante pra longe do meu portão Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá E vai pra lá que eu vou pra cá, vou pra cá Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá Vai, leva pra lá, leva pra lá E vai pra lá, 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 vai Vai pra lá que eu vou pra cá E vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá Que o pau vai cantar E pra cantar comigo meu parceiro Jeffinho do Vipo GSD Esse galo tá entalado, Rick Doa água a ele e puxa no piseiro, papai Olha, tá tendo um fuar Pertinho aqui de casa minha mulher descobriu Que tá levando o gaia Chamei meu amigo pra acalmar a confusão Leva minha amante pra longe do meu portão Vai pra lá, 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 vai Vai pra lá que eu vou pra cá, eu vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá Que o pau vai cantar Vai pra lá, 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 vai Vai pra lá que eu vou pra cá, eu vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá Que o pau vai cantar Obrigado meu parceiro Jefim, o Grip, o GSP, tamo junto hein, segura esse galo aí Jefim Que galo da mureta é esse rapaz, tamo junto meu parceiro Rick Baran Bora lá eu sou batista, TSE no diesel, meu parceiro Paulo Boa cachorro da madrugada, dedé do palidão E aqui a gente também fala de amor Vem com Rick Baran Eu já tentei de várias formas te esquecer Mas cada canto que eu olho me lembra você Difícil enganar o coração Se eu digo não, coração diz sim Se eu me aproximo, você cola em mim Só basta um olhar pra gente se entregar Não dá pra controlar Não dá Não dá E se amanhã a gente se vê de novo Nosso amor pega fogo Não importa a hora e o lugar E se amanhã a gente se vê de novo Nosso amor pega fogo Não importa a hora e o lugar Pra gente se amar Eu já tentei de várias formas te esquecer Mas cada canto que eu olho me lembra você Difícil enganar o coração Se eu digo não, coração diz sim Se eu me aproximo, você cola em mim Só basta um olhar pra gente se entregar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá E se amanhã a gente se entregar E se amanhã a gente se vê de novo Nosso amor pega fogo Não importa a gente se vê de novo Não importa a hora e o lugar Pra gente se amar Vem com o Riqui Barão E o som que toca no seu pareidão Tem um Riqui Barão Antigamente eu te olhava de outra forma Fazia de tudo pra você me notar Por ser novinho naquele tempo de escola Nem perto de mim você queria estar O tempo passou, a vida seguiu e tu nada surgiu Várias mensagens no Instagram Era você aqui no PV Mandando mensagem querendo me ver Eu disse calma aí que eu vou responder Eu tô mudado né Não reconhece né Tá querendo ficar comigo Mas sou eu quem não te quer Eu tô mudado né Não reconhece né Vai ficar só na vontade Vê se larga do meu pé Eu tô mudado né Não reconhece né Tá querendo ficar comigo Mas sou eu quem não te quer Eu tô mudado né Não reconhece né Vai ficar só na vontade Vê se larga do meu pé Antigamente eu te olhava de outra forma Fazia de tudo pra você me notar Por ser novinho naquele tempo de escola Bem perto de mim você queria estar O tempo passou, a vida seguiu e tudo nada surgiu Várias mensagens no Instagram A você aqui no TV mandando mensagem querendo me ver Eu disse calma aí que eu vou responder Eu tô mudado né? Não reconhece né? Quem tá querendo ficar comigo, mas sou eu quem não te quer Eu tô mudado né? Não reconhece né? Vai ficar só na vontade, vê se larga do meu pé Eu tô mudado né? Não reconhece né? Tá querendo ficar comigo, mas sou eu quem não te quer Eu tô mudado né? Não reconhece né? Vai ficar só na vontade, vê se larga do meu pé Explodiu! Explodiu! Agora é pra mim pra você, pode ser Fábio, pode ser Fábio, pode ser Explodiu! 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 Riqui Barão cantando pra você Dei uma freada, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar contigo Sei que é difícil perceber Que eu quero ser o seu melhor abrigo Tô decidido a seguir em frente Te dar o que tem de melhor em mim Ser mais que amigo em sua fortaleza Pra você nunca esquecer de mim Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete e marcha Pois sou o seu mozão Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete e marcha Pois sou o seu barão Dei uma freada, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar contigo Sei que é difícil perceber Que eu quero ser o seu melhor abrigo Tô decidido a seguir em frente Te dar o que tem de melhor em mim Ser mais que amigo em sua fortaleza Pra você nunca esquecer de mim Só aceita Só aceita E não diz mais nada não Esquece, mete e marcha Pois sou o seu barão Explode, 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 explode E não diz mais nada não Bota Juliette, faz cara de malandra Ela sabe provocar Beleza não falta, sorriso que encanta Eita novinha sagaz Ela conhece muito bem o momento No TikTok ela faz o movimento e dança Peito pequeno, bunda grandona Toma, toma, toma Peito pequeno, bunda grandona Toma, toma, toma Eita novinha tá me enchendo de tesão Peito pequeno, bunda grandona Toma, toma, toma Peito pequeno, bunda grandona Toma, toma, toma Eita novinha tá me enchendo de tesão Explodiu E bota Juliette, faz cara de malandra Ela sabe provocar Beleza não falta, sorriso que encanta Eita novinha sagaz Ela conhece muito bem o momento No TikTok ela faz o movimento e dança Peito pequeno, bunda grandona Toma, toma, toma Peito pequeno, bunda grandona Toma, toma, toma Joga o cabelo, faz cara Essa novinha tá me enchendo de tesão Peito pequeno, bunda grandona Essa novinha tá me enchendo de tesão Peito pequeno, bunda grandona Toma, toma, toma Peito pequeno, bunda grandona Meu cabelo faz carão Essa novinha tá me enchendo de tesão Israel Yasmin Emily Make Galeguin do Pinto e Teme Teme O Alisson é linda E que varão pra vocês O beijo encaixou O abraço vingou A saudade que eu tava de você E por algum tempo Tentando entender Só agora eu posso ver Se você quiser ficar comigo Fazendo amor proibido Tudo no sigilo Tudo no sigilo Vem ficar comigo Nenê 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 O beijinho tá show, o abraço vindo A saudade que eu tava de você E por algum tempo tentando entender Só agora eu posso ver Se você quiser ficar comigo Fazendo amor proibido Tudo no sigilo Vem ficar comigo, neném Vem ficar comigo, neném Vem ficar comigo Vem ficar comigo, neném Vem ficar comigo, neném Vem ficar comigo Comigo Fazendo amor proibido MD da World Black CDs World CDs Conhote Moras A marca que veste os artistas Despeitado E é um empresário, neném Vem ficar desconfiando Mas não tenho certeza Já clonou meu WhatsApp Tem pena quarta-feira Tem algo errado aí Tem algo errado aí Eu já mandei mensagem dizendo que vou dormir Não fala nada não Pra ela não descobrir Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno E pra cantar comigo Henrique Deixa comigo Meu parceiro Rico Barão Explodiu Tá desconfiando Mas não tenho certeza Clonou meu WhatsApp Em plena quarta-feira Tem algo errado aí Tem algo errado aí Eu já mandei mensagem Dizendo que vou sair Não fala nada não Pra ela não descobrir Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Amante não trai amor Faz é gostoso Todo mundo sabe Menos o corno Tamo junto Que o parceiro Henrique cantou Forró do HF Pipoco Essa explodiu, hein, Ribarão Vem, vem, vem Ha, 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 ha Hi-ha 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 Hi-ha